Medida Protetiva é uma decisão judicial com o objetivo de proteger a mulher que esteja em situação de risco, vulnerabilidade ou perigo, como fala a delegada Daniela Novaes. A Medida Protetiva tem o propósito, que foi assegurado pela Lei Maria da Penha, de possibilitar que toda mulher tenha o direito de ter uma vida sem violência física, sem violência psicológica, sem violência moral e sem violência patrimonial. A Medida Protetiva, além da Delegacia da Mulher, ela pode ser requerida por outros órgãos, por meio da Defensoria Pública, por meio do Ministério Público ou até mesmo por meio de um advogado. E uma vez descumprida essa Medida Protetiva, ele pode ser preso em flagrante, cuja pena chega a cinco anos de prisão. Então, a mulher que tem uma medida protetiva concedida pela Justiça, uma vez descumprida essa Medida Protetiva pelo agressor, ela pode acionar o 190, onde o agressor vai ser preso em flagrante delito, ou em caso dele não ter sido preso em flagrante delito, ela pode procurar a Polícia Civil, onde a gente vai instaurar o inquérito de descumprimento de medida protetiva. Em Uberlândia, só neste ano de 2024, já foram expedidas mais de 940 medidas protetivas, 30% a mais que o ano passado, tendo uma média de 123 medidas feitas por mês. De acordo com o Fórum de Segurança Pública, 53% das mulheres sofrem de violência no ambiente familiar. Além disso, 35% conseguem buscar um mecanismo de proteção. E 45% mantiveram em silêncio. A lei busca sempre proteger a mulher de qualquer tipo de relação tóxica e violenta, independentemente do tipo de ameaça, lesão ou omissão, mas desde que seja baseada e motivada pelo gênero. Nós tivemos, até a presente data, 320 a mais medidas protetivas expedidas. O ano passado foi 664 e esse ano, até a presente data, já foram expedidas mais de 984 medidas protetivas pela Delegacia da Mulher. Então, os outros órgãos, Defensoria Pública, Ministério Público, a gente não tem essa estatística. Ainda há uma quantidade de mulheres que não procuram a delegacia, né? Então, assim, o índice ainda é bem mais alto de mulheres que são agredidas. Então, o que a gente pede é que se você está sendo vítima de qualquer tipo de violência, repito, física, moral, patrimonial, psicológica, que procure uma rede de apoio, qualquer órgão da rede de apoio, ou até mesmo nós, da Polícia Civil, para a gente tomar as providências. Obrigado. 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 Obrigado.